E aí aventureiros, sobrevencialistas, colecionadores, nerds, táticos, entusiastas de equipamentos Galera, hoje eu vou mostrar e falar um pouquinho sobre o Vitorinox Classic, galera Bom, essa pequena ferramenta pode ser usada no chaveiro Ou como uma ferramenta de backup, ou escondida, também como backup, escondida em alguma parte da sua roupa Naquelas calças da Invictus que tem bolsinho secreto, num cinto Wolf do Hot Extrema Pelo tamanho, pelo porte minimalista, é uma ferramenta que você pode ter escondida para uma emergência Uma eventual emergência Esse daqui foi da Senhora MacGyver, durante muitos anos Vocês veem que aqui, ele está bem marcado, ele ficava no chaveiro dela E, como eu já falei outras vezes, ela utilizou bastante Ele tem palito Palito de dente Ele tem a pinça Que a Senhora MacGyver, uma vez, até perdeu essa pinça Acho que ela encaixou mal E a pinça caiu E aí, quando eu mandei meu Vitorinox para manutenção Eu pedi uma outra pinça para repor Porque a pinça da Vitorinox é muito boa Ele vem com a tesoura Tesourinha muito boa A Senhora MacGyver usava muito a tesoura Novamente, eu reitero que eu só não gosto desse tipo de molinha Apesar dela nunca ter tido problema Eu nunca ter tido problema com a molinha de quebrar Eu já vi vários relatos e eu realmente não gosto Eu sinto meio fraco Então, quando eu uso o meu, eu uso meio preocupado Tesoura da Vitorinox também é outra que é muito, muito boa Ele vem com uma lixa de unha Que, segundo ela, ela não gostou Ela não gosta dessa lixa de unha Para manutenção da unha dela Ela está Uma mini chavezinha de fenda Que ela já chegou a utilizar E uma lâmina Que também ela já usou bastante Eu não sei se ela está marcada ou só suja Mas essa lâmina Até que não está marcada não Mas ela já usou também bastante Para cortar, para abrir caixa Para cortar um monte de coisa Ela já usou bastante essa lâmina Então, apesar de uma ferramenta pequena Assim, para o meu uso, que é urbano Para o uso dela, que é urbano É uma boa ferramenta É uma boa ferramenta Se você não necessita de uma coisa mais especial Se você não necessita de um alicate Se você não necessita, sei lá De uma chave de fenda De um porte maior De uma chave de Phillips e tal É uma boa escolha, tá? É tanto para você carregar no seu chaveiro Como eu falei, né? Ou para a ferramenta efetiva de alguém O perfil dela Não era ter um canivete de 88 De 90 e poucos milímetros O perfil dela É esse canivetezinho de 58, 57 milímetros Então, era a ferramenta dela do dia a dia Era parte do EDC dela Usou bastante E atendia perfeitamente o perfil dela É o que a gente sempre fala quando fala de EDC Não existe uma ferramenta perfeita Não existe a melhor ferramenta Existe a ferramenta que cabe no seu bolso Que cabe no seu bolso E aqui se adequa melhor a sua necessidade Galera, só a fim de demonstração Eu vou pegar aqui meu cinto Meu cinto Wolf Do lado hot extrema E aqui, só para vocês verem como é que fica O Classic no cinto Wolf Ele fica assim Ainda dá para usar Vou dizer tranquilamente Tranquilamente, porque está fechando Entendeu? Então, dá para usar de forma discreta Dá para usar É... Vou insistindo tranquilamente Dá para usar, galera Aqui, ele fica aqui Fica um certo voluminho Essa parte aqui eu já deixei Na altura das costas Então, chama menos a atenção Então, se você quiser Deixar uma ferramenta de backup escondida Uma das opções Cinto Wolf Canivete Classic Como eu falei no meu outro vídeo O canivete Humbler Que apesar de eu estar preferindo Atualmente ele Por uma questão da chave de Philips Eu achei aquele canivete perfeitinho Para esse tipo de uso Ferramenta oculta Ou até mesmo para o EDC Porque ele hoje está no EDC Da Senhora Magalha Ele aqui Ele fica Ele é um pouquinho mais grosso Então, aqui fica muito na pontinha Então, ele eu não me sentiria É... Confortável No sentido assim Eu teria medo De colocar ele nesse cinto Porque dá a impressão Que aqui poderia abrir A qualquer momento Novamente O que eu falei no outro vídeo É... Você botou Como não é uma coisa Que eu vou usar toda hora Vai ser uma emergência Ele está escondido De repente O Humbler Para usar nesse cinto Você colocaria E aqui De repente você dava Dois ou três pontinhos Na verdade Dois, quatro, seis Dois pontinhos aqui Dois pontinhos aqui no meio Dois pontinhos aqui Sabe? Só uma passada de leve De... Da... Agulha e linha Para aqui realmente não abrir Tá? Porque ele fica fechado Mas fica muito na pontinha Galera Eu vou pegar ali rapidinho O... O Humbler Só para vocês terem Uma comparação Né? De grossura Entre um e outro Né? E... Só para mostrar Realmente A comparação É de... Da grossura Entre um... O Humbler O Humbler E o Classic E... Já vou para as minhas Considerações finais Só um minutinho Galera Fala galera Voltei Tô aqui com O Humbler Da Senhora MacGyver E com o Classic Que era o anterior Da Senhora MacGyver Eles têm Uma leve Diferença De tamanho Tá? Muito pouca mesmo Quase imperceptível E de grossura Tem uma diferença Entre aspas Grande Né? Vamos dizer entre aspas Porque por exemplo Esse daqui O Humbler Não fica Confortável No... É... No cinto Wolf Aqui ó É só nível De comparação Mesmo Para vocês terem Uma ideia Entre um e outro Até... Teve um inscrito Que me perguntou Na semana passada Na semana passada Não, perdão No vídeo do Humbler Me perguntaram Se a diferença Era muito grande O que eu achava E tal É... Acho que A pessoa ia usar Agora Desculpa Eu não lembro o nome É... De quem perguntou Perguntou Se eu acho Que ficaria legal Ou não No bolso Do terno Né? E eu acho Que o Humbler Sim Fica legal No bolso Do terno É... Ele não é Muito pesado E... Apesar dele ser Mais grosso Que o Classic Ele não é Tão grosso A ponto De marcar O... A frente Assim, né? Dizer que Ah, você está Com alguma coisa No bolso E tudo mais Ah... Só deixando Uma observação Pessoal Minha, né? Hoje Apesar dessa Pequena diferença De grossura Mas que faz No caso A diferença Para o cinto Wolf, né? Se você for Ocultar Em alguma outra Parte Você fez um Bolsinho secreto Na sua calça Levou Num alfaiate Levou Numa costureira Ah, pô Eu quero um Bolso por dentro Eu quero um Bolsinho Tipo aquele De relogioeiro Que eu já Falei no meu Vídeo de roupas De EDC Que eu vou deixar Aqui em cima Nos cards Tá? Fez um Bolsinho Tipo aquele Que eu faço Na minha calça Social Não vai fazer Diferença Tá? Se o meu Cybertour Não aparece Esse daqui Mesmo É que não Vai aparecer Tá? Se fizer Pedir A costureira Pedir Um alfaiate Para fazer Um bolso Secreto Na barra Da sua calça Social Da sua calça Jeans Normal Vai ficar Tranquilo Esse equipamento Hoje A minha opinião Pessoal E também A da senhora MacGyver É que Nós estamos Preferindo O Humbler Que o Classic Tá? Por quê? Por conta Da chave de Philips Tá? Ele tem uma chave De Philips Muito boa Uma chave de Philips Que eu adorei Eu inclusive Eu comprei Esse daqui Na Cara Eu não lembro Agora O nome Da loja Mas eu vou deixar Uma caixinha De texto Aqui Por aqui Dizendo Onde eu comprei Que eu não quero Não quero me enganar Tá? E dizer o nome errado E tudo mais Mas assim Foi um bom investimento Eu até É Estou querendo comprar um pra mim Fiquei com inveja Da senhora MacGyver Um dia Eu vou pegar um desses Daqui pra mim Pra botar de backup Ou numa mochila Ou na minha roupa Mesmo Não sei ainda Tá? Mas por conta Da chave de Philips Eu daria preferência Ao Humbler Ao Classic Tá? Mas Assim Você não usa De forma alguma A chave Philips Você tá querendo Carregar ele No chaveiro O Classic Voltando a falar Do Classic Né? Fazer agora logo Minhas considerações Finais De uma vez Você não usa A chave Philips De forma alguma Você quer Uma Uma Aproveitar Toda a finura Que o Classic Te dá Né? E só precisa Realmente De uma Lâmina E por um acaso Ainda vem A tesoura De brinde Né? Tá entendendo Minha forma De falar Né galera? Então Ah Pô Você Então Não Não Indica o Classic Não Eu indico Sim Tá? Se realmente Você Só precisa Da lâmina Ou de uma Tesoura Pra carregar No seu chaveiro No teu EDC Pra carregar Oculto Numa roupa Pra carregar Na sua mochila Ter ali Uma outra Ferramentinha Ou até Num kit Né? Que o Classic Eu não testei O Humbler Numa latinha Mas o Classic É Eu tinha um Eu já cheguei A colocar o Classic Numa latinha Com kits médicos E tudo Mais uma vez Tá? E ele fica Perfeito Na latinha Então quer dizer Ele é uma Ótima ferramenta Pra isso Você precisa fazer Cortar Alguma coisa Pequena Ah Eu quero deixar Num kit Outdoor Pra fazer Uma limpeza De machucado Ou então Não Pra fazer Uma limpeza De peixe Até pra você Abrir o peixe Cortar Qualquer coisa Que você precise De uma lâmina E não tenha Não precisa Não tem problema Ser pequena Né? Ele é uma Ferramenta Perfeita E ainda tem A lixa de unha Né? Que como eu falei A Senhora Magyver Não utiliza Tem uma mini Chave de fenda E a tesoura Que é maravilhosa É o que eu tô falando Hoje eu Pro meu perfil A Senhora Magyver Pro perfil dela Nós estamos preferindo O Humbler Mas Novamente Ferramenta Muito boa Uma ferramenta Que ficou com ela Há muito tempo Aqui ó Várias marcas De combate Tudo mais E assim Tanto o Classic Quanto o Humbler Né? A pessoa que vê assim Né? As pessoas que não Não estão por dentro De EDC Ou no mínimo Não estão por dentro De um Vitorinox Né? Não fazem parte Desse mundo Vitorinox EDC Elas até Surpreendem Né? Uns ainda falam Pô, você tá carregando Uma faca? Você tá carregando Um canivete? Dando aquela forçada Na palavra canivete Né? E outros Ainda se surpreendem A senhora Magáver Quando usa lá No trabalho dela Fala que Diversas vezes Ela vai precisar Cortar alguma coisa A pessoa Isso aí vai cortar? Isso daí dá conta? E tal? E acaba se surpreendendo Com a ferramenta Aconteceu com o Classic E acontece hoje Com o Humbler Bom galera Essas foram as minhas Considerações finais Não tô desmerecendo o Classic Só tô dizendo Que o meu perfil E o perfil da senhora Magáver Mudou Mudaram, né? No caso Essa é a beleza do EDC Né? Você hoje Tá com uma ferramenta A outra Pô, praticamente Do mesmo tamanho E tal Mas Tem alguma diferença Que pro meu perfil Pro perfil dela É Fazem a diferença Já pro seu De repente Pô, isso é uma besteira Eu nunca vou usar isso E realmente não usa Entendeu? Essa é a beleza do EDC É uma coisa Pra cada um Entendeu? É como eu Eu costumo às vezes Brincar falando com alguns amigos meus Que nem deck de Yu-Gi-Oh Entendeu? Você não joga com o deck Do teu amigo Porque você não conhece A estratégia que ele montou Você não tá familiarizado Com aquela estratégia Entendeu? É a mesma coisa do EDC É a estratégia que você usou Pra montar ele Tá personalizado pra você Então Tá aqui o Classic Já mostrei E falei do Classic Peço a vocês Que quem ainda não é inscrito No canal Por favor Se inscreve aqui no canal Galera Pra gente continuar crescendo Eu poder estar trazendo Mais vídeos E mais coisas Quem curte Esse meu jeito de falar De fazer comparações E tudo mais Olha Quem diria Fiz a comparação De um Victorinox Com um deck de Yu-Gi-Oh Mas a ideia é a mesmo Indica por favor O canal Pros amigos Pra gente Aumentar mais Aqui a nossa família Deixa o joinha Pera aí Deixa eu puxar Deixa eu dar uma arrumada Aqui na Na câmera Porque Eu não quero deixar O meu joinha De fora Nem a minha Despedida Então Deixa o joinha Galera Por favor E Até a próxima Galera